Cabo delegado também em Moçambique, Cabo delegado também em Moçambique, Cabo delegado também em Moçambique, Cabo delegado também em Moçambique. Situação demasiadamente complicada. Estamos numa fase em que perceber algo é difícil. Além do Corona, estamos numa segunda guerra civil. Isso não é paz, não é de caráter humano. Estamos a sofrer pessoal, precisamos de ajuda, por favor. Veja o pronunciamento a seguir, junte suas ideias e deixe aqui nos comentários pessoal, que eu quero saber qual será a sua opinião. O dia que saímos lá para aqui, que dia que entrou aí, começou a queimar as casas, matar as pessoas, então saímos para aqui. Aconteceu alguma coisa de ataque e também partiu no dia 7 de abril e eles chegaram lá na minha aldeia. E também eles começaram a atacar e matar as pessoas e até agora lá a situação não está bem, as pessoas estão no mato. Minha família até agora estão lá. Boas pessoal, eu sou Edson Angelo Lisboa e vivo na África, em Moçambique. Como viram pelo título do vídeo pessoal, trago uma situação demasiadamente complicada. E se você já gostou do tema, deixe aqui embaixo, inscreva-se, deixe seu like e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Como podem ver pela minha cara pessoal, não trago algo normal, trago algo anormal, uma coisa que não é boa e não é tão especial. E caso você não me siga nas minhas redes sociais, deixe aqui embaixo, me siga lá nas redes sociais, principalmente no TikTok e no Instagram. Para que nós possamos trocar de ideias e sugestão. E de lembrar pessoal, que aqui embaixo, primeiro link na descrição, é o link do meu grupo do WhatsApp. Vai lá e diga que vim pelo vídeo novo. E sem mais delongas, roda a vinheta, embora o vídeo. Além do Corona, estamos a passar por um momento difícil aqui em Moçambique, clamo eu. Segundo uma fonte policial na capital de Moçambique, Maputo, disse que a AFP, que um ataque ao distrito da Palma, estava em andamento. A fonte que não quis ser identificada pessoal e disse não saber se os agressores são jihadistas ou judistas jihadistas. Estará a passar aqui para que vocês possam perceber. Segundo a fonte anonimato, na capital provincial de Pemba, confirmou o ataque e disse que os tropas moçambicanos estavam a lutar contra os insurgentes. Isso quer dizer pessoal, que estamos a passar por um momento difícil. Além de viver o Corona, além de viver doenças, além de viver outras coisas. Estamos a viver também num momento de guerra, em que dificilmente nós iremos perceber algo ou o que está acontecendo. Cerca de milhares e milhares de pessoas morreram durante o ano passado. E este ano também, no dia 21 de março deste quarenta ano, houve de novo um ataque à cidade de Palma. Isso na província de Cabo Delegado, na região norte do país. Então pessoal, dizer que nós precisamos de uma ajuda. Não somente do Brasil, dos Estados Unidos, da América, da China, da Rússia, entre vários outros países do terceiro mundo. Mas sim, nós clamamos por uma ajuda intensa pessoal. Porque o que nós estamos a passar, literalmente ninguém sabe. Então, tenho visto eu nos jornais, nos noticiários, nos papéis, entre vários outros locais pessoal. O que as pessoas falaram acerca de Cabo Delegado. Então pessoal, peço eu, caso alguém da autoridade dos Estados Unidos, da Rússia, da China esteja a ver. Por favor, precisamos de uma intervenção militar neste contexto. Estamos a ser atacados por indivíduos desconhecidos, mas conhecidos também a princípio. E então é isso pessoal. Voltando ao assunto. Os judistas de Cabo Delegado, conhecidos localmente como Al-Shabaab, e são filiados ao chamado Grupo do Estado Islâmico. Isto quer dizer que este grupo pertence ao Estado Islâmico. Não quero eu afirmar, mas apenas segundo algumas fontes minhas pessoal. Insurgências amatomas de 2.600 pessoas. Metade delas são civis ou agentes militares, de acordo com a agência americana de coleta de dados. Pessoal, não eu quero afirmar que este número seja certo ou que a mídia esteja a mentir. Literalmente posso eu afirmar também, na minha teoria, na minha conclusão, na minha visão, dizer que não apenas o número S de 2.600 pessoas que foram literalmente mortas. Não, eu quero afirmar, mas sim dizer que não é este número exato. Duvido eu, porque já aconteceu muita bobeira, muita tragédia. Então duvido eu acreditar neste número. Caso você também esteja a favor de mim, ou esteja comigo neste contexto, deixe aqui embaixo, comente aí. E bora aqui continuar com o vídeo. Quase 700 mil pessoas foram deslocadas pela violência, colocando forte atenção sobre o apoio humanitário na região. Isto quer dizer que cerca de 700 mil pessoas foram retiradas deste local e foram residir onde eles não puderam. Na minha opinião, quero eu afirmar que imagina você sendo uma pessoa em que conseguiu conquistar algo numa determinada região e poder acontecer uma terceira guerra mundial. Imagina, na tua mente, imagina o que seria de ti. Seria uma coisa, um algo ou uma coisa conturbante mentalmente. Então é isto que nós clamamos. Precisamos de ajuda. O Estado pode estar a esconder, mas a mídia tenta revelar para que nós possamos ter um mundo amplo, um mundo dinâmico, um mundo em paz, um mundo independente, um mundo dependente, mas independente também ao mesmo tempo. Então pessoal, este foi o vídeo de hoje. Vídeo não muito bom, mas sim, espero que vocês tenham gostado. E caso vocês gostaram, deixem aqui nos comentários e me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook. Vai lá no WhatsApp e diga que vim pelo vídeo novo. Isso é tudo pessoal, valeu, até no próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus.